E aí aventureiros, beleza com vocês galera? Galera, iniciando mais um vídeo Que hoje seja um dia abençoado, maravilhoso, cheio de bênçãos E de muita alegria e que a gente possa pegar muito peixe E proporcionar um vídeo top pra vocês E entretenimento maravilhoso pra vocês Galera, já tô eu aqui ó Com a pranchona gigante aqui de novo Coloquei uma ancorazinha ali pequena ó Dei um jeito de prender ela aí Porque essa prancha só tem uma parte de prender ali ó Ali que ela tem um ponto de prender que é pra prender a vela Ela não tem como aquela outra prancha Que tem um pontozinho de amarrar bem ali assim Ela não tem, eu vou ter que tá confeccionando depois Com fibra, com epóxi, com alguma coisa assim Pra prender ali uma alçazinha De segurar uma ancorazinha Pra jogar, deixar ela parada quando eu subir em cima de uma pedra Alguma coisa Tô com meu material aqui ó Não sei se vocês viram no Quem assistiu o vídeo de pesca O vídeo testando a prancha Mostrando a prancha Eu tava com esse remo aqui Esse remo Ele já foi usado Ele já foi usado há muito tempo atrás Era de um barco que eu tinha Um barco inflável Que a gente brincava muito Eu já tinha vontade de gravar os vídeos naquele tempo A gente gravou até uns vídeos Mas eu acho que eu perdi esses vídeos Não sei se tá nos backups Alguma coisa assim E ele já tava muito velho Danificado do sol E tudo mais Eu tentei É, andar na prancha com ele Mas ele se quebrou todinho Hoje eu fiz uma Uma amarração nele aqui Eu vou, bora ver se vai dar certo Tem o remo Aqui é a minha máscara de mergulho Que eu coloquei aqui Que eu tava ajeitando aqui as coisas Ele tem São três partes Essa Essa E essa Esses canos aqui Eles não quebraram O que quebrou foi essas emendas aqui Que eram uns canos de plástico Que esses outros aqui Entravam dentro E ficavam presos O que que eu fiz? Eu coloquei Reforcei Coloquei um Uma madeira por dentro desse cano Daqui Até aqui Todinho Ou seja, ele não vai ter mais o perigo de quebrar Coloquei ainda Os próprios Canos de plástico Reforcei E coloquei uma borracha aqui Olha Não sei se dá pra ver Uma borracha Onde eu vou pegar Que é pra ficar mais firme A pegada Pra Pra remar Galera Esse Isso aqui é uma coisa que tá me incomodando É muito alto Eu vou querer serrar mais ou menos aqui E depois eu vou querer fazer Um Uma quilha nele Completa Não só isso aqui Uma quilhazinha baixinha Como de um caiaque Completa E eu tô com várias ideias aí Aos poucos eu vou soltando pra vocês Isso aqui vai ficar legal demais Acompanha aí galera Agora a gente vai tá Vou tá tentando fazer uma pesca com ela Procurar um ponto aí Por esse mazão aqui afora Esses dias tá É muito vento Muito perigoso Mas hoje tá um pouco o vento mais brando Então eu vou tá tentando Achar um ponto de pesca ideal aí pra gente aí E é isso Acompanha aí que hoje a aventura tá top Hoje eu tô só Não quis trazer meu filho Que é um pouco arriscado essa aventura de hoje Em mar aberto Se o vento bater muito forte Pode ser que aconteça alguma coisa Eu não tô de colete Mas Recomendo a todos vocês que vêm pro mar Usar colete É porque eu praticamente Eu nasci aqui dentro do mar Eu moro Moro ali próximo Eu moro pra aquela região Ali ó Aquela região ali de cima Ali de cima Então Eu moro lá pra cima Mas eu vivi aqui dentro do mar Me criei aqui dentro do mar Criancinha Sempre aprendi a nadar Eu sei nadar É muito perigoso você ficar em alto mar Sem o colete salvar a vida Mas eu como tenho anos de experiência E eu sei que vai me atrapalhar mais Do que ajudar Na hora de ficar no barco De me movimentar De fazer as coisas E Os coletes que a gente tem ali Eles são muito grandes Aqueles coletes de salva-vida Que a gente usa Em barco grande Assim Eu prefiro não usar Eu vou tá Comprando um colete Salva-vidas Só que um próprio mesmo Assim Um mais fininho Mais Mais legal Pra não atrapalhar tanto a pesca Como esses que a gente tem ali E é isso galera Acompanha aí o vídeo Deixa o like Estoura o dedo no like galera Que vai ser complicado Vai ser pesado Eu vou ter que Zingar muito Remar muito Vou ter que Correr risco né Estoura o dedo no like Se inscreve Compartilha pra geral Ativa o sininho das notificações E comenta que eu respondo Todo mundo Viu galera E é isso Valeu Acompanha aí a nossa aventura A aventura Pai e Filho Galera tudo preso já Tudo preso Vamos tá colocando aqui A gigante dentro do mar Ainda não dei o nome dessa A outra eu coloquei o nome de aventureira Que era amarelinha Que eu Eu tinha que Que deitar nela e nadar Essa daqui Que é praticamente um barco Eu ainda não coloquei o nome Ainda vou colocar o nome dela Vou testar o remo É consertado né Pra ver se vai dar certo Galera a água tá cristalina Cristalina Do jeito que eu quero Sabe galera Não tá estável como eu quero Galera a água tá cristalina Caraca A água não tá Como eu quero Mas Água não A estabilidade da prancha Ainda não tá como eu quero Acredito Que os negocinhos Que eu vi Vai ser muito bom De colocar Pra deixar ela estável Cara Vai ser perfeito Olha isso cara Olha A facilidade disso Depois eu posso estar É Incrementando uma cadeirinha Galera Olha as pedras aqui Onde eu pesco Onde eu jogo Pra pegar os peixes Tá aqui embaixo De mim Caraca Deixa eu estar Deixa eu estar É Deixa eu ir mais pro Lua aí Isso Deixa eu virar 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 pro Adel Galera o remo Tá aguentando bem Tá aguentando bem Ó o peixe aqui Pra eu botar a câmera Um pouco mais pra baixo Pra Tentar filmar algumas Galera eu vou Tentar ancorar A prancha aqui na frente Nessa Oxe Tem um Negócio como um pau Grande aqui dentro do mar Galera A água tá Igual o caribe hoje Aqui tá igual o caribe hoje Eu vou tentar ancorar Com essa Essa garata Aleazinha que tá aqui na frente Não sei se vai dar bom Galera hoje Começar o Primeiro teste Né Primeiro teste dela Em alto mar Eu não vou Pra muito longe Não posso arriscar muito Ser muito Idiota também Né Isso aqui é um Lageiro Chamado Lageiro São recifes que crescem muito E eles Quando a maré secar muito Eles saem pra fora d'água Ó os peixes pulando Caraca Ali mais na frente tem outro Ali mais na frente Lá fora E aqui é outro Que é mais em terra Olha isso galera Galera Olha isso aí Aqui eu tô em cima dele Eu vou Ir um pouquinho ali pra frente Que ela Ela vai vir descendo Pra eu jogar A ancra E tentar prender ela E eu fico aqui próximo dele Cara Olha essa visão aqui Eita Quase que eu vi Oxi Fez agora Como se alguma coisa estivesse Batendo embaixo Agora eu vou tentar soltar isso aqui Isso Tem que ser rápido Que eu não quero ficar Nessa posição aqui Que eu tô De lado Pronto Deixa eu colocar ela aqui na frente de novo E tentar virar Com as pernas dentro da água É mais ruim de virar Tá jogando essa ancrazinha aqui Tentar prender em algum ponto Não sei se essa ancra vai conseguir me segurar Galera Mais Olha por enquanto Estabilidade tá ok A ancrazinha tá Tá prendendo Né Não sei se vai prender bem O lajeiro ficou um pouquinho pra baixo Ó Esticou No que esticou Agora pra mim pescar Como é que vai ser Vou pôr os pés na água Vou pôr os pés na água E colocar o remo Aqui embaixo Pra que ele fique preso Embaixo da minha perna Pra mim retirar a linha daqui É só afastar um pouquinho Que ela sai de boa Pronto Ó Saiu Eu tinha feito um suporte Pra colocar ela bem aqui assim Só que infelizmente Eu esqueci Eu vou tá prendendo ela Aqui ó Pra tá trabalhando ela Nessa quilha Nesse lugar aqui Que é pra ser a quilha Ó Eu vou tá prendendo ela Galera A ancrazinha tá segurando bem Não sei se Essa Esse Esse cabo que eu trouxe Vai aguentar ela O meu peso Se o vento agitar muito Se vai aguentar o meu peso Mas A top Por enquanto Deixa eu tá Organizando aí Depois eu vou colocar um suporte Ali naquela parte lá Ó Colocar um suporte Pra câmera ficar lá de frente Pra mim Só que isso só vai servir Quando for a câmera Porque infelizmente O celular Ele soubeira cresce Sempre que ele fica Muito tempo no sol Infelizmente parou de gravar Bem na hora que eu tava Conversando com vocês Eu vou comprar um suporte Pra colocar a câmera Ali na frente Pra Mas tem que ser a câmera Não vai poder ser O celular Porque ele soubeira Cresce E para de gravar E então Isso é um problema Pra mim ainda Então eu vou ter que fazer O investimento de uma câmera Assim que eu puder Não sei como é que eu vou fazer Tava pensando em fazer Uma rifa No canal Pra galera que já é inscrito Comprar essa rifa E ir me ajudando aos poucos E ir me ajudando Pra que eu possa Comprar essa câmera Né Tirar aqui a isca Pronto A isca de hoje Vai ser interessante Galera Interessante Eu não vou contar Pra vocês ainda O que é Deixa Eu volto já Galera Voltei Ó Tá iscado Vou jogar pra lá E é isso Bora guardar Né Tô bem próximo Do lajeiro Ó A gente tá logo aqui Do lado Eu tô usando Uma isca Um tanto quanto Convencional Não convencional Né Vamos ver mais Vamos ver como é que ela se comporta Aqui né Peixe Eu sei que tem Aqui tem muito Se não der certo Eu pegar O peixe Com essa isca Eu vou Eu trouxe minha máscara E trouxe o arpãozinho caseiro Que eu fiz E eu vou Vou tentar Mergulhar E pegar uma isca Melhor Deixa eu tampar aqui As isca E um pouco mais pra frente Por enquanto Não tá nem batendo nada Eu acho que eu perdi Uma das Eu perdi não Deixa eu soltar isso aqui Um pouquinho Olha galera A vara tá presa aqui Ó A vara tá presa Aqui dentro Ficou tipo como se fosse um suporte Tá bem presa Só se for um peixe De uns 4, 5 quilos Pra arrancar essa vara daqui Vou tá tirando aqui Minha máscara Minha mascarazinha Quem não viu o vídeo da máscara Do unboxing dessa máscara aqui Procura aí Essa máscara é top Muito boa E foi R$27 Com frete grátis Por incrível que pareça R$27 Isso aqui ó Eita Eita Minha bolsinha Tava indo embora Deixa eu colocar de volta Dentro da bolsa Pra não perder Colocar minha isca Colocar minha isca Também dentro Da próxima vez Da próxima vez eu vou trazer Uma caixinha Vou tentar resolver logo Esse problema aqui Do suporte Do porta-objetos Pãozinho caseiro Olha galera Aqui ó Aqui ó Só pra ele sentir Só pra ele sentir a pancada Do tiro Ele paralisa Peixe pequeno Peixe grande Não dá Peixe grande Ele sai correndo E leva meu apão Embora Tá puxando aqui A linha Já tá começando A encher Galera Eita Bolaram Foi tudo A isca A isca Aqui não tá Das melhores Não Viu Fica ruim Pra caramba Peguei nada Com ela Nem fiz Nem Mordendo a isca Os peixes Não tá Então rica Ela é Isso Olha Muito peixe Galera Muito peixe Olha os peixes Pulando Tem algum peixe Grande Batendo nos peixes Menor Só que eu tô Prendendo a minha Vala Na Quilha Da Prancha Olha os peixes Pulando Não sei se vocês Conseguem ver Eu vou deixar a câmera Aqui dentro Em segurança Porque eu vou tá Mergulhando Só pra pegar Um Pegar o peixe Pra pescar Uma isca Galera Eu mergulhei muito Cansei Mas não consegui Pegar nada Só tem Batata Não sei se vocês Já viram nos vídeos Que eu mostrei O batata E ele é muito Arisco Chega perto Ele corre Batata E Um peixe agora Azul Que eu esqueci o nome Agora É caraúna Só tem batata E caraúna Aí nessas pedras Eu não vi O único peixe Diferente Que eu vi Foi Uma carapeba Uma única E pequena Não tem os peixes Que eu tô procurando Aqui Eu vou tá Trocando do ponto Pode ser que seja Por isso Acompanha aí galera Cansei Pra me retirar A âncora Eu tenho que Remar Olha os peixes Lá na frente Não sei se vocês Conseguem ver Um monte de peixe Passando lá na frente Um monte Eu tenho que remar Até eu conseguir Pegar o cabo Aqui ó Eita Isso Peguei a âncora Ó A âncora é bem pequenininha Colocando ela aqui Próximo Já tá por cima do lajeiro Tá por cima do lajeiro Tá por cima do lajeiro Eita Ia virando galera Já tá bem cheia galera Eu não posso deixar a maré Encher muito Se não Eu vou ter trabalho Aqui só pra guardar Esse bicho aqui As ondas grandes Vamos derrubar Eu tô em busca De uma pedra Que A gente sempre pesca Aqui próximo Eu tô procurando ela Eu quero ancorar Próximo dela Acredito que ela tá Já Aqui pra baixo Olha só o solzão galera E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Acho que aqui já dá Deixa eu ver Vou ter que zingar um pouco mais pra terra Que eu quero ficar pro terra dela um pouquinho Zingar pra terra Isso Acho que aqui já dá pra jogar Deixa eu ver Agora espera aprender Deixa eu ver Ainda não prendeu galera Quando prender Acho que prendeu agora Prendeu Acho que agora prendeu Deixa eu ver Prendeu Agora prendeu Tá tirando aqui a minha Tirando aqui a vara Coloca a vara aqui É, tá preso Enfiar o remoto Eu coloco Vou mostrar pra frente um pouquinho Deixa eu pausar essa gravação Olha essa isca aqui Só a calda da lagosta galera Essa daqui Se não der bônus Nada mais dá Vou pegar aqui minha faquinha Stylers Steel Stylers Steel Nunca foi Stanley Nunca foi Stanley Mas é Stanley Steel Aquilo do barco tá batendo nas pedras Ainda tem uma pedra aqui embaixo de mim Aquilo do barco tá batendo Ó Jogar o restinho aqui Vamos esperar a vez Pior que eu tô sem Sem o elastricô galera Só quando eu for pra minha casa Que eu vou tá conseguindo comprar um elastricô novo Aqui onde eu moro Aqui onde meu pai mora né Que é no caso aqui Eu tô na Vila Nova e Capuí Que é onde minha mãe e meu pai mora Que eu trabalho aqui Sou concursado em Capuí Aqui não tem Quando eu vou para a Catia Aí eu consigo comprar Alguns materiais lá Fora os que eu compro na No AliExpress na internet Bora lá Deus abençoa Pra gente ficar pegando aí um peixinho Peixinho top aí Quase Tá batendo Cara Vai ficar fazendo a mesma coisa Daquele outro dia Vai ficar fazendo a mesma coisa Do outro dia As papaisca Vão estraçalhar Minhas isca Isso é um cúmulo Cara Tem que falar Com a associação Dos peixes aí Vai dizer que Essa papaisca aí Tá muito chata Elas tem que ser banidas Aqui dessa região Peguei galera Peguei um bom galera Peguei um bom galera Peguei um bom Olha Mariquitazona galera Olha Primeira de hoje Tropa Essa é nervosa Essa é nervosa Mariquitazona Eu prefiro enfiar o dedo Na boca dela Que aí eu sei Que é onde tem menos perigo De eu me furar Aí Deixa eu jogar A linha pra lá Eu vou tá Vou sacrificar logo ela Pra não tá me dando trabalho Tentando pegar aqui a faca Aqui já era galera Aqui ela tá morta Vou tá colocando aqui Dentro dessa sacola Que eu trouxe Pegar mais um pouco De isca Agora Perdi o peixe agora No vacilo Perdi um peixe agora De vacilo Ó galera O peixe puxou pra lá E eu Não tava preparado Na hora Galera E o vídeo de hoje Foi esse Espero que vocês tenham gostado Não deu pra tirar muito peixe Porque O mar não tava muito bom Mas nas próximas pescarias Pode ter certeza Que vai ter muito peixe aí E é isso Deixa um like Se inscrevam Ativa o sininho das notificações Pra receber os novos vídeos Compartilha pra geral Pra ajudar o nosso canal A crescer E motivar ainda mais A gente tá gerando Conteúdo bacana Pra vocês Comenta Que eu respondo Todo mundo Galera Espero que vocês Gostem do Do conteúdo E me deem um feedback Se gostam dos vídeos Com a prancha Ou de beira de praia Ou nas pedras Qual o conteúdo Que vocês gostam mais Me passem um feedback Pra que eu possa Tá fazendo Da forma que vocês Mais gostam E é isso O vídeo foi esse Valeu galera Valeu aventureiros E até a próxima Fui E até a próxima Legenda Adriana Zanotto